Uma manhã super divertida. Nesta sexta-feira, os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano da Escola Municipal Santa Cecília foram até o Shopping Independência para um momento de diversão e muita alegria com a festa da Galinha Pintadinha. A iniciativa foi uma realização do projeto Bem Comum, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura. Essa é a primeira iniciativa só de comemoração do Dia das Crianças que a gente está fazendo. Ainda tem muita coisa boa vindo ainda esse ano e é fundamental porque a gente tem a possibilidade de conhecer as pessoas que precisam de ajuda. O Independência, na grande maioria das vezes, tem muita ajuda para oferecer, não só do próprio shopping, enquanto os usuários do shopping, dos clientes do shopping. Então, é um elo muito importante que o Independência se tornou para as ações do Bem Comum. Acompanhados da direção da escola, professores, pais e funcionários, 45 estudantes aproveitaram amanhã no parque. Uma iniciativa, assim, excelente porque apesar desses meninos morarem aqui no entorno, tem muitos que nunca vieram aqui. Eles passam aqui no estacionamento todo dia para ir para casa, muitos deles, mas eles não vêm, nunca vieram aqui nesse parquinho brincar. O superintendente do shopping falou sobre a importância da parceria com a Prefeitura. A Prefeitura é a parceira nossa, sempre a gente tem evento aqui quase 5, 6 vezes por ano e todo evento a gente sempre vai estar trazendo colégios, hospitais, essas coisas. A gente tem que dar mais para a comunidade. A gente vai trabalhar no lado social bem pesado do shopping e podem voltar com a gente para que qualquer coisa estiver disponível. As crianças aproveitaram e se divertiram. Muito legal! 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 Muito legal, é muito bom para as crianças que estudem das 7 até as 5 da tarde para que elas possam se divertir. É bom porque a gente fica o dia inteiro na escola. A galinha pintadinha e o galo carejó. A galinha usa saia e o galo paletó. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor.